Olá pessoal, tudo bem? Aqui nosso canal Overecer da Vida Terapias, lembrando que o propósito do canal é que por meio das mensagens que a gente traz aqui, cada um possa se autoconhecer, se autodesenvolver e se autoaprimorar. Hoje, leitura de aniversário de um ano do canal, não é um ano que começou o primeiro vídeo para o ar, mas é um ano do dia que eu idealizei, vamos dizer assim, e eu como eu sou cheia das astrologias, até o mapa do Alvorecer eu fiz, mas eu fiz depois que surgiu o canal. Vale lembrar que o nome Alvorecer escreve com C, no caso aqui do canal ele é com S, porque Alvorecer significa nascer, amanhecer, raiar o dia, tornar claro, e a ideia do canal é que cada um possa alvorecer, possa ter clareza, descobrir a luz em si mesmo, do seu próprio ser, na sua própria vida. E não sei se todo mundo já leu, na abinha lá sobre o canal, porque que é um sol dentro do coração, um coração dentro do sol, né? Porque quando eu conheci uma pessoa muito especial, que esse encontro promoveu uma mudança na minha vida, a sensação que eu tive quando eu conheci essa pessoa foi como se um sol nascesse dentro do meu coração. Na ocasião eu não sabia o que isso significava, né? Só depois que eu vim perceber que foi quando o meu chakra cardíaco se iluminou, né? Então é por isso que o símbolo do Alvorecer é esse, tá pessoal? Então vocês vão escolher entre a opção 1, o sol, opção 2, o coração. Eu até tentei fazer as abinhas lá do sol, colei todos os meus dedos com o Super Bonder e desisti da ideia, quase fiquei sem acessar o celular, porque quebrou o botão on-off do meu celular, tá só lendo a digital que não leu, deu o que ver, não consegui fazer o telefone funcionar, mas estamos aqui, tá? Hoje nós vamos apenas com o tarô acástico, chegou ontem, não tive tempo de estudá-lo aprofundamente, olha a carta de base aqui, ó, encontro destinado. Não tive tempo de estudar, então ele vai basicamente só no intuitivo, né? Mas o foguito pra usar ele é maior. Então vamos ver. Acástico, né? É um nome que se dá aos registros acásticos. É como se fosse o tipo de uma biblioteca, no qual fica armazenado todas as nossas experiências, as experiências de todos os seres que vivem. Estaria lá no corpo etérico, né? Então seria um local que a gente pode acessar memórias de vidas passadas, às vezes até futuras, né? Com lembranças, com vivências, com questões relacionadas ao nosso propósito de vida. Parece as cores do Brasil aqui, verde e amarelo, né? Então vamos ver o que vai dar. Vocês vão escolher a opção 1 e 2 e vamos lá pra leitura, tá? E não sei qual tema que vai aparecer, vamos ver. Ok? Enquanto eu vinha pra cá, tava tocando aquela música do Titãs Epitáfio. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído? Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. E é engraçado que assim, quando eu tava pensando no nome do canal, aqui tem duas cartas, tem. Eu tinha me fantasiado no carnaval, eu disse de... Não era bem cigana, mas eu tava cheia dos dourados. No cabelo, no pescoço. Gente, eu senti de novo um sol no coração. Foi que nem quando eu mudei pra São Paulo. Acho que as coisas que eu amo muito acendem o meu cardíaco. E daí eu comentei com a minha mãe. Falei, mãe, lembra daquela foto lá de mim fantasiada? E daí a gente surgiu aí o nome Alvodecer. A minha vontade era andar com os balangandãs dourados no meio da rua, gente. Vocês não têm noção. Ai, tô tremendo. Tô emocionada. Duas cartas, não. Sarou novo, né? Fica grudando as cartitas. Nossa. Agora eu lembrei daquela música Despacito. E um calor. Fica falando do sol da calor, né? E uma dificuldade de respirar também, assim. Agora me vem aquela música By My Side do In Excess. Três, quatro, cinco. Essas cartas são grandonas. Esse aqui, pessoal, ele é chamado de tarô. Mas ele não tem nem o nove, nem o dez do tarô. E os arcanos maiores são mais ou menos parecidos. E a carta saiu, encontro marcado. E tem arcanjos, tem Saint-Germain. Ele é bem diferente, mas ele é chamado tarô. Esse é o livrinho. Olha, agora que eu me dei conta. O corte aqui é o dois de rosas, que é equivalente ao dois de copas, tá? Mensageiros alados. Então, o quanto que... Provavelmente o tema dessa leitura é a relação de almas, de almas gêmeas, de chamas gêmeas, né? O quanto que os anjos estão seguindo o protocolo, porque ele tem um pergaminho aqui na mão dele, de promover encontros, mensagens. E é engraçado que tá bem aqui o sol. Parece mais o pôr do sol do que o nascer do sol. Mas... De promover um encontro, um chá, um café. Vamos ver o que vai aparecer aqui, tá? Então, quatro de ouros, limpando o caminho. Onze, a arca da aliança. Podemos relacionar com a justiça. Dezesseis, preso nas ruínas, equivalente à torre. Um de espadas no caminho. Sete, que seria equivalente ao carro. Encontro marcado, eu vejo essa... Mas é encontro destinado, né? Encontro marcado. E... Dezoito, que seria equivalente à estrela. Up in the air. Bonita a leitura. Vamos lá ver. Tarot novo. Deixa eu ver se tá cabendo. Tudo tá. Olha que beleza. Então. 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 Vamos ver. Eu vejo que... Vou começar pela carta base, né? Ouvi. Nossa, gente. Eu tô tremendo. Eu tô com calor. Não tenho noção. Tô até com o rosto quente. O quanto que existe uma relação de almas. Almas gêmeas. Almas afins. Almas gêmeas. Né? Que ainda não ocorreu. Porque as cadeiras estão vazias, né? Tá tudo preparado pra esse encontro acontecer. Você pode ter sinais. Você pode ter mensagens. Você pode ter sinalização da espiritualidade. Que isso vai acontecer. Eu vejo que talvez a outra pessoa já está no caminho. Porque aqui parece uma casa que eu vejo uma pessoa. Pode ser que essa pessoa já esteja vindo o seu encontro. Né? Já foi tentado que esse encontro acontecesse. Porque uma das xícaras aqui tá quebrada, né? Tem até alguns... Alguns... Cacos no chão. E esse encontro não aconteceu antes. Não foi possível esse encontro. Mas... Dá pra tomar o chá com uma xícara só, né? Até melhor, né, pessoal? Então... E tudo isso aconteceu por quê? Porque havia... Quatro de ouros fala de apegos, né? Haviam situações... Que precisavam ser limpas. Que precisavam ser... Arrumadas, né? E é engraçado que aqui tem uma casa, né? E... E aqui parece quase a mesma casa, né? Então, assim... O quanto que... Que essa pessoa... Ela não conseguiu chegar nesse encontro. Porque teve algum obstáculo. Teve algum problema. Teve alguma questão. Que não permitiu essa pessoa chegar lá. Por mais que ela tivesse uma carruagem. Ela não conseguia transpassar. Talvez porque essa pessoa... Tinha uma outra pessoa, né? E aí... Isso trouxe... Uma demora. Uma situação. Mas, assim... Os raios do sol... Estavam iluminando o caminho dessa pessoa, né? E tudo isso se deve ao fato... De que existia... Um... Essa carta da arca da aliança, né? Existia um contrato. Existia um combinado. De que as coisas iam ser assim. Talvez vocês combinaram... Em outras vidas. Vocês combinaram com os mestres... Guias, mentores... Com a espiritualidade de vocês, né? E... Mas isso durou o tempo que precisava durar, né? Você pode ter ficado muito tempo preso... Nessas ruínas... Se sentindo... Abalado... Aprisionado, né? Mas, assim... É que tá, né, pessoal? Aqui... Que é só pular o muro que dá pra sair, né? Então, o quanto que você ficou... Ou essa pessoa ficou... Presa numa determinada situação... Porque isso fazia parte do combinado entre vocês... Pra vocês trabalharem os apegos... As dificuldades... Os problemas... Questões que precisavam ser transmutadas... Porque eu vejo muita energia de fogo aqui... E passado esse aprendizado... Vem a força da torre... Muda... Promove uma mudança em tudo isso... Vem... O as de espadas... Né? Com a verdade... E aí, finalmente, essa pessoa consegue... Chegar no seu caminho... Não mais... Ela não vem mais de carruagem... Agora ela vem de tem... Vem de malinha e cuia... Né? Ela vem... Aqui marca 20 pras 4... No relógio da estação aqui... Né? Ela... Ela até olha pra trás... Porque talvez ela esteja deixando... Algumas coisas... Mas ela vem... Nesse trem... Vem rápido... Porque aqui é a carta do carro... Pra se encontrar... Com você... Nesse encontro marcado... Nesse encontro destinado... Que são... Marcados 6 horas... 20 pras 4... 3 e 40... Levou 2 horas e 20... Pra pessoa chegar... Né? E essa pessoa vem te encontrar... Porque vocês já estavam... Há muito tempo... Planejando esse encontro no astral... Talvez lá nos registros acásticos... Isso já esteja escrito... E aí vocês... Vocês se encontram... A gente até casam... Porque ela está aqui com o vestido... Com o vestido branco... Né? E aí vocês vão pra Lua de Mel... Né? Porque... Aqui aparece um... Um casal... Né? Olhando o céu... Aqui é a carta da estrela... Né? Da estrela... Então é como se... Os desejos a partir de então... Passassem a ser... Eles serem realizados... Né? E... E eu sinto que é como se daí... Começasse uma nova jornada... Porque o balão tem isso... Né? Você... Sabe... Da onde você sai... Mas não sabe muito onde ele vai pousar... Né? Então... É o quanto que... Que aí se começa... Essa... Essa... Esse novo... Esse novo caminho... Mais energizado... Mais rico... Com vocês... Olhando... Olhando pro céu... Olhando pras nuvens... Olhando pros sonhos... Pra o que vocês podem construir juntos... Aqui tá tocando aquela música... Forever Young... Do... Hot Steward... Eu acho... Né? Então... Aquele encontro... Que lá atrás... Teve alguns obstáculos... Né? Ele foi pra um aprendizado... Que passado... Que passado... Esse aprendizado... Esses contratos... De distanciamento... Eles terminam... E o encontro... Acontece... Ok, pessoal? É isso... Não foi uma leitura muito... Muito longa... Mas foi certeira, né? Então... Vamos lá agora... Pra opção 2... Então, agora... Pra quem escolheu... A opção 2... Do coração... Vamos ver... Qual mensagem... Tem aí... Pra você... Os passarinhos... Aqui agora... Me chamaram a atenção... A leitura anterior... Tinha os passarinhos... Né? Talvez você tenha... Mensagens... Por meio dos pássaros... Sei lá... Acho que eu... Acho que vai ser legal... Esse tarô aqui... Vou identificar... Quem se interessou aí... Pelo tema acástico... Pessoal... Procura aí no Google... É bem interessante... Engraçado que eu tô abrindo... Bem aonde eu coloquei... As cartas da leitura anterior... Ou eu vou... Eu vou... Eu vou... Que eu sou... Aquele aí... Eu vou... Lá... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Estou tocando uma música aqui, eu queria saber qual é. Engraçada, essa era a carta seguinte da outra leitura, é Trincheira Cármica, equivalente ao quatro de espadas. Arcanjo Gabriel, jogo de xadrez, três de ouros, as de paus, campo acástico, Arcanjo Miguel. Quatro de ouros, limpando o caminho, pode ter ligação com a leitura anterior. E Livraria, Biblioteca, acástica. Uau! Vamos ver, vamos ver. Então, eu vejo que, sobretudo, essa situação que você imaginou, ela tem a ver com uma Trincheira Cármica. Cármico, pessoal, está relacionado à questão da ação e da reação. Não necessariamente é castigo, é pagar pecado. Teve uma determinada ação, vai ter uma determinada consequência. Então, o quanto muito dessa situação que você vive ou viveu, ou está prestes a terminar de viver, ela tem a ver com questões cárnicas. E aqui, assim, parece muito que você está colhendo o que você plantou. Não surtem, não fiquem bravos comigo. Porque, às vezes, a gente plantou lá em outras vidas e não lembra, né, gente? Então, porque aqui ele está plantando, né, e ainda tem bastante coisinha aqui para plantar, né? E como é o Quatro de Espadas, o Quatro de Espadas, ele fala de um retiro, de um tempo de pausa, de descanso, de reestabelecimento, né? Então, o quanto essa situação toda que você viveu, ela tem a ver com questões que você precisa ter uma pausa, que você precisa ter uma organização, que você precisa estruturar e limpar uma série de coisas. Parece muito relação de alma e chama gêmea, né? Que sobe todas as sombras e aí você tem um monte de bagunça para resolver. Como aparece o arcanjo Gabriel aqui, né? Pode ser que você tenha informações, mensagens, você já tenha sido comunicado que muito dessa vivência que você tem no momento, ela se deve a questões que estão sendo organizadas, limpas, arrumadas. E aqui saiu Três de Ouros, que é o jogo de xadrez. E aqui parecem várias esculturas, eu ia falar estruturas, esculturas gregas, romanas, né? Então, assim, o quanto, eu tenho lido muito sobre isso, né? O quanto que a gente já é um ser evoluído e a gente vem aqui, entre aspas, brincar, jogar determinados papéis e situações para ter determinados aprendizados. Então, o quanto que essa questão toda kármica, essa situação que você vive, é como se fosse um jogo mental, como se você estivesse lá vivendo situações na sua mente, situações que você projeta, né? Que são, entre aspas, um jogo que você mesmo criou com essa pessoa para vocês terem aprendizados, né? Então, você já pode ter tido essa informação, né? O Três de Ouros fala de você estar construindo algo com alguém, né? Então, o quanto que tem essa questão das coisas estarem sendo construídas. E depois que você vive esse jogo e faz esses aprendizados, vem o As de Paus, né? Que é um início apaixonado, novo, renovador. E aqui parece meio um redemoinho, né? De vento, mas ao mesmo tempo de energia. Engraçado que essa semana me mandaram uma foto que eu tinha mandado para a pessoa e a pessoa me devolveu a foto dizendo Cássia, olha como é que está a foto que você me mandou. Ela estava meio verde, assim. E aí a pessoa até comentou comigo, falou assim, nossa, parece que está havendo uma transmutação nessa situação, tendo uma proteção dos anjos, o Gabriel e o Miguel aqui, né? Então, eu sinto que essa situação ela está sendo transmutada, transformada, curada, libertada. Tem as cores dos arco-íris e dos chakras aqui, né? Fala do campo acástico, né? Então, a gente fala sobre campo morfo genético também nas constelações, né? Então, assim, o quanto que essa transformação, essa mudança, essa cura, ela está lá no campo acástico para você acessar, né? Para você fazer esse aprendizado, para fazer essa mudança. O quanto que o arcanjo Miguel, ele está, vamos dizer assim, tomando conta, cuidando dessa situação, né? É engraçado que aqui o arcanjo Miguel tem um coração pegando fogo, né? O sol no coração de novo, né? Então, assim, e eu já li que o arcanjo Miguel é protetor das chamas gêmeas, porque diz que é um vínculo tão forte, né? E que no início causa tanta dor que a vontade é você querer cortar esses vínculos e laços. Mas diz que como já programavam que a gente ia querer fazer isso, diz que esse é um laço que não se corta, e quem protege isso é o arcanjo Miguel, né? E dá a impressão que o arcanjo Miguel está cuidando dessa situação de vocês dois desde que vocês são pequenos, né? A menina aqui e o menininho, né? E aqui as luzes verdes e roxas também, que nem aqui, né? E é o arcanjo Miguel que ajuda aí você a limpar esse caminho, você lidar com os apegos, você lidar com os obstáculos e as dificuldades, né? E pra você poder atravessar o caminho e chegar no que você precisa chegar, né? E muito disso tem a ver lá com os registros acásticos, né? O quanto que está armazenado nessa biblioteca, todas essas vivências, né? Todas essas situações. E como se já tivesse, entre aspas, tudo escrito, né? E só faltasse você acessar essa realidade nova, em que você deixa de jogar e de viver, interpretar as situações, e pode sair do cármico e ir pro dhármico, né? Porque você já vai ter conseguido o aprendizado que você imaginava, tá? E aqui de novo a vela, né? Falando aí, deixando. Eu vejo que pode ter alguém que está querendo escrever algo pra você e está pensando aí como é que vai escrever também. Certo, pessoal? Então, essa foi a leitura da opção número 2, né? Se alguém tiver esse tarô e tiver outras interpretações, vocês não esqueçam que foi altamente intuitivo essa leitura aqui, mas eu gostei desse tarô. Certo, turminha? Então, é isso. Um feliz aniversário para o Alvorecer da Vida Terapias. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão, até mais. Tchau!